Então, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma conferência relacionada à gestão de projetos na Universidade Autónoma de Lisboa. Tenho o grato prazer de ter como convidado para fazer uma palestra sobre gestão de riscos em projetos o professor Hélio Costa, que é suavejamente conhecido nesta área e penso que vão gostar bastante da apresentação dele. É sempre excelente ouvi-lo falar e estamos muito gratos por o Hélio ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, Hélio. Eu vou fazer uma pequena introdução ao tema da gestão de riscos em projetos, orientando muito a minha intervenção naquilo que tem a ver com a realidade hoje, da realidade da transformação digital, da economia digital, fazendo uma introdução que depois obviamente terá o seguimento adequado com detalhe maior associado àquilo que tem a ver com o tema da gestão de riscos em projetos. Eu vou partilhar aqui o meu ecrã. Penso que está bem visível, não está? Portanto, eu vou fazer aqui a moderação, depois no fim quando houver perguntas e respostas que espero que o coloquem no final das apresentações e, obviamente, depois da minha introdução passarei a palavra ao professor Hélio Costa, que é doutorado em Computer Science and Systems Engineering e é o criador do Flex Hybrid Model. Portanto, é um professor credenciado nestas matérias e é especialista também em gestão de riscos, que é o tema que nos traz aqui hoje. Então, vamos começar. Como vocês sabem, a evolução da tecnologia é muito mais intensa na história recente do homem. Se pensarmos que foi há um milhão de anos que os primeiros hominídeos começaram com a capacidade de controlar o fogo, essa capacidade foi uma importante mudança nos hábitos dos primeiros hominídeos para gerar calor, luz e cozinhar alimentos. E, apenas em 4 mil anos antes de Cristo, é que há evidências de vítulos com rodas e, portanto, há aqui um hiato de tempo enorme de quase um milhão de anos. Enfim, o homem limitou-se apenas os hominídeos. Na verdade, o homem só apenas aparece há cerca de 125, 140 mil anos. Portanto, durante todo este período, basicamente, vivia-se essencialmente da caça, enfim, da recolha de bens agrícolas, enfim, mas não necessariamente ainda de uma agricultura organizada, porque só aparece muitos anos mais tarde. Depois aparece-nos no século V a famosa Idade Média, que também é a Idade Escura, eu represento-a aqui como uma nuvem negra, porque também pouco acrescentou à ciência. E, finalmente, no século XV, depois de Cristo, é que aparece-se a primeira impressão tipográfica, que pode parecer insignificante, mas não é, porque permitiu, com a impressão, enfim, de forma automática, de documentos e livros, divulgar o conhecimento. E, portanto, os documentos e livros que existiam do passado, que estavam apenas em alguns conventos e em algumas universidades que, entretanto, estavam a ser criadas, começaram a ficar disponíveis a um público mais geral e, obviamente, ao longo do tempo, isto foi evoluindo e, portanto, passaram a estar disponíveis para a generalidade. E hoje não é só livros e documentos, é que na internet temos uma panóplia de informação e de dados disponíveis, como até hoje nunca tínhamos tido. Aparece, no século XVI, o microscópio e o termómetro. No século XVII, o telescópio. Reparem que todas estas invenções na história da humanidade são muito recentes. E, no século XVIII, com a primeira revolução industrial, que apareceu por cerca de 1760, aparece a máquina de escrever, o balão de ar quente, a máquina a vapor que disputou, efetivamente, a primeira revolução industrial na perspetiva mesmo da indústria, enfim, da automatização industrial e a bicicleta. A bicicleta só apareceu no século XVIII, portanto, é curioso, às vezes ficamos surpreendidos como é tudo tão recente. E, no século XIX, com a segunda revolução industrial, iniciada cerca de 1870, impulsionada pela máquina a vapor, pelo comboio a vapor, já, enfim, resultante da primeira revolução industrial, com o aparecimento da máquina a vapor, a fotografia, a lâmpada, o automóvel e o telefone. Portanto, são inventos que aparecem no século XIX. Na década 60 do século XX, com o advento da terceira revolução industrial, aparece então a televisão, o computador e o telemóvel. E, recentemente, nos anos 90, no final do século XX, aparece aquilo que se designa por quarta revolução industrial ou revolução digital, que, obviamente, trouxe uma evolução muito grande naquilo que tem a ver com o uso, essencialmente, das tecnologias digitais. E esta quarta revolução industrial ou revolução digital, apresenta desafios importantes. E o Sr. Klaus Schwab, presidente do World Economic Forum, referiu que as mudanças são tão profundas nesta quarta revolução industrial, que, na perspectiva da história da humanidade, nunca houve um momento tão potencialmente promissor ou perigoso. E esta quarta revolução industrial, obviamente, distingue-se das três anteriores por três características principais. A primeira é a velocidade. Tudo acontece muito rapidamente. Estamos num mundo globalmente conectado, que leva, obviamente, a que tudo o que se faça tenha uma amplitude e profundidade que, anteriormente, não existia. E, obviamente, por via de toda a panóplia de tecnologias que estão disponíveis a nível das comunicações, a nível do tratamento de informação de dados propriamente ditos, isto tem um impacto sistémico, porque hoje qualquer coisa que se faça é propagada para todo o mundo de forma muito rápida também, portanto, provoca um impacto sistémico e nada tem a ver com aquilo que se passava no passado, o que, afim, tudo o que tinha a ver com comunicações era bastante limitado. E, só para terem uma ideia da rapidez, o telefone tradicional demorou 75 anos a chegar a cerca de mil utilizadores. E, agora, o telemóvel demorou apenas dois anos a atingir esse número. Portanto, quando o telemóvel apareceu, enfim, ainda no século XX, início dos anos 80, finais de 70 princípios de 80, portanto, demorou dois anos a atingir os mil utilizadores e, como vocês sabem, a evolução é muito rápida para um conceito de smartphone. Nós, hoje, com o nosso smartphone, fazemos um bocadinho de tudo daquilo que fazíamos antigamente com uma panóplia de equipamentos, gravador, máquina fotográfica, telefone, etc., enfim, e com capacidades até de processamento. Só para terem uma ideia, eu, quando comecei a trabalhar na área de informática nos anos 80, o computador com que eu trabalhava ocupava uma sala que tinha cerca de 40 metros quadrados, e tinha 64 capas de memória. Quando nós pensamos nos nossos telemóveis, neste caso nos nossos smartphones, pensamos que têm gigas de memória, até dá vontade de rir, não é? Portanto, a inovação associada às novas tecnologias também está a ser confirmada pelo crescimento do número de patentes registradas no IPO, o European Patented Office. Isso tem a ver com a miniaturização de transistores, foi uma rápida evolução ali verificada entre 2002 e 2015, com um aumento significativo da capacidade dos processadores. O uso global da internet está a crescer significativamente a cada minuto. A robótica já é uma realidade, o 5G permite, enfim, maiores taxas de transmissão de dados e também com maiores capacidades de processamento associado ao Big Data e à inteligência artificial conduzem-nos a uma realidade que é o Internet of Things, ou o Internet das Coisas. Portanto, também, hoje em dia fala-se muito em criptomoedas e só para terem aqui uma ideia, quem eventualmente ainda não sabe, o Big Data alimenta aquilo que se chama tecnologia blockchain, onde as transações podem ser armazenadas em segurança, neste caso em base de dados, permitindo o controlo daquilo que é a nova realidade das criptomoedas. As operações podem ser validadas, podem ser checadas com uma rapidez e com uma qualidade em termos daquilo que tem a ver com o processo e com os dados em si, que permite que as criptomoedas possam efetivamente ser uma realidade. Em relação à transformação digital, é um processo, por definição, em que as organizações utilizam as tecnologias digitais para melhorar os seus processos e resultados. E é assente na tecnologia, no modelo de negócio, no produto, mas essencialmente centrada no capital humano, essencialmente centrada nas pessoas. E é um enorme desafio que se coloca à gestão das organizações num ambiente de grande competitividade, numa era da chamada economia digital. Fala-se muito hoje na economia digital. A economia digital incorpora a internet, tecnologias, dispositivos digitais, processos de produção, comercialização e distribuição de bens e serviços. E podemos aqui representar de uma forma, enfim, gráfica, a economia digitalizada, que nos aparece com a indústria 4.0, economia algorítmica, agricultura de precisão, portanto agricultura já com tecnologias digitais, o e-commerce, o e-business e um segundo layer de economia digital, que tem a ver com a economia de plataformas, com serviços digitais, com a economia de partilha, com a economia gig, que tem a ver, por exemplo, com, enfim, o tipo de postos de trabalho que está associado à utilização de muitas destas tecnologias, por exemplo, um condutor de Uber Eats é um trabalhador numa lógica de economia gig, portanto, hoje trabalha aqui, a Maria pode trabalhar aqui lá, portanto, há uma grande movimentação e uma grande adaptabilidade relativamente aos postos de trabalho. O setor digital base, digamos, é o último layer deste modelo, tem a ver com o fabrico de hardware, com consultoria de software e de IT, com serviços de informação e com telecomunicações. Pronto, este modelo é um modelo que foi apresentado no United Nations Conference on Trade and Development, UNCT, TAD, com o seu Digital Economic Report de 2019, e dá uma imagem bem de todas estas dimensões relacionadas à economia digital e à digitalização em si. E, portanto, a realidade da economia de partilha pode ser vista com estes pequenos exemplos. Vejam, a Uber é a maior empresa de táxis do mundo e não tem fítulos próprios. O Facebook é o proprietário de média que não cria nenhum conteúdo, os conteúdos são criados pelos próprios utilizadores, nós criamos os conteúdos no Facebook. O Alibaba.com, que é parte do AliExpress para empresas, é o site de vendas B2B mais valioso e trabalha sem stocks. Portanto, isto é uma realidade também que já não é nova, porque já está a acontecer assim há alguns anos para cá. O Airbnb, que todos conhecem, é o site de oferta de hospedagem, é um site de oferta de hospedagem sem ser proprietário de qualquer imóvel. Portanto, como vêem, isto é uma realidade de economia de partilha, que já não é futuro, já é até algum passado e presente. Portanto, da realidade, estamos a viver num mundo constantemente alterado pela tecnologia e a utilização adequada das novas tecnologias digitais será fundamental para garantir o sucesso das organizações. Os estudos recentes comprovam que as organizações inovadoras que dão prioridade às capacidades e conhecimentos digitais terão mais sucesso nos seus projetos. Isso já hoje é uma realidade. Já se verifica que, efetivamente, por estudos feitos, enfim, por questionários, inquéritos efetuados a empresas e empresários e gestores, de facto, as organizações que estão a dar prioridade às capacidades e conhecimentos digitais estão já a ter mais sucesso nos seus projetos. E a evolução recente da tecnologia digital também é bem visível. Os projetos, como vocês sabem, estamos aqui a falar um bocadinho em gestão de risco sem projetos e posicionam as empresas e economia, pois permitem inovar. São os projetos que permitem inovar e, obviamente, são agentes de mudança. E, só para terem uma ideia, cerca de 40% do PIB mundial hoje é gerado por projetos bem-sucedidos. E salientemos aqui os bem-sucedidos, porque muitas das vezes os projetos que não são bem-sucedidos não geram produto, como é óbvio. Portanto, interessa-nos que os projetos sejam bem-sucedidos e, neste momento, cerca de 40% do PIB mundial é gerado por projetos bem-sucedidos. Mas, atenção, temos aqui este alerta. Muitas empresas desaparecem ao longo do tempo porque não inovaram e não evoluíram. Vejam o caso da Kodak. A Kodak foi a maior multinacional na área da fotografia tradicional, fotografia por película, e quando apareceu a fotografia digital eles riram-se. A fotografia digital nunca terá a qualidade da fotografia de película. Rapidamente eles foram ultrapassados. Eu hoje tiro fotografias com o meu smartphone e, certamente, vocês também, com muito melhor qualidade do que tirávamos nas nossas máquinas digitais. Enfim, exceto antes que fossem aquelas que tinham, de facto, mas custavam também milhares de euros, não é? E hoje, com poucas centenas de euros, conseguimos fazer para além das fotografias, filmes, etc. E, portanto, a Kodak não evoluiu, não inovou, não apostou no digital. O que é que aconteceu? Faliu. Desapareceu de novo. E, portanto, só para também ter uma ideia em termos estatísticos, há uma revista americana, que é a revista Fortune, que, da sua lista original das 500 maiores empresas em 1955, 500 maiores empresas em 1955, portanto, viados do século passado, hoje apenas cerca de 70 permanecem ativas. Só para vocês perceberem a importância de inovar e de acompanhar a evolução da tecnologia. Portanto, a generalidade destas empresas desapareceram desde 1955 para cá, pensando que a terceira revolução industrial começa nos anos 60 e, depois, agora a quarta começa já nos anos 90. Portanto, todas estas empresas desapareceram certamente porque não se adaptaram às novas tecnologias. E aparece-nos assim, em termos teóricos, um conceito que eu acho interessante, que é o conceito digital de arminismo, que diz que não é o mais forte da espécie que sobrevive, nem o mais inteligente, mas sim aquele que tiver melhor capacidade para responder à mudança. Isto era o que Darwin dizia em 1809, quando falava na evolução das espécies. E nós adaptamos agora esta afirmação para aquilo que é a realidade das empresas. Veja-me, não serão as empresas mais fortes que vão sobreviver, veja-se o exemplo da Kodak, era muito forte, era uma multinacional impressionantemente grande e desapareceu. Mas não soube responder à mudança. Basicamente, este é o conceito da digital de arminismo. Em termos de impacto da revolução digital, obviamente, há os positivos e há os negativos. Vamos ver primeiros positivos. Nas organizações, na economia, na sociedade e no ambiente, obviamente, haverá maior eficiência e produtividade, mais inovação, teremos maior competitividade, haverá uma maior redução de custos, haverá maior satisfação dos clientes, potenciada pela utilização das próprias tecnologias, e isto envolverá, obviamente, uma melhoria da própria qualidade de vida. E também influirá positivamente naquilo que poderemos chamar de sustainability management. Já vamos falar aqui um bocadinho mais à frente quais são os tipos de preocupações que podem estar aqui associados. Mas, como eu estava a referir, também existem outros que podem ser potencialmente perigosos. Primeiro, o risco de aumento de desemprego, que as tecnologias podem induzir aumento de desemprego, há alguma preocupação nesse aspecto, e risco de segurança global. As tecnologias também introduzem aqui algumas componentes de risco que temos que acautelar. Relativamente ao aumento do desemprego, nós podemos, enfim, dizer que existirão novas oportunidades de trabalho associadas à nova tecnologia. Isto porquê? Porque nas revoluções industriais anteriores, que já se verificaram, houve sempre algumas convulsões, até de alguns casos, até bastante conhecidos, alguns protestos e, portanto, convulsões sociais associadas à substituição da mão de obra por máquinas. Mas, na realidade, e daquilo que foi as lições que aprendemos no passado, verificámos que o mercado se acabou sempre por ajustar, criando ele próprio novas oportunidades de trabalho. E, de acordo com um estudo recente da Organização Internacional de Trabalho, da OIT, vão surgir entre 120 a 150 novas atividades profissionais nos próximos 50 anos, muitas delas geradas pela própria tecnologia. Há também um risco de segurança global, todos vocês estão conscientes, porque, enfim, fala-se disso quase todos os dias, o ciberprime não tem fronteiras, e existe hoje uma consciência da importância de fortalecer o seu combate, e até estamos, neste momento, em situações de risco evidente, evidentes, neste caso, de guerras cibernéticas. Tecnologia, guerra cibernética. E aqui o presidente da Microsoft, Brad Smith, defendeu no Web Summit, em 2017, que a cibersegurança tem de ser uma das grandes causas do nosso tempo. Isto é uma realidade, não podemos esconder, e devemos falar nisto, porque temos que estar todos cientes daquilo que são os riscos relacionados à cibersegurança. E vivemos numa sociedade assente também num processo de globalização. Estamos a viver num planeta que tem recursos escassos, sinais decorrentes de alterações climáticas e poluição evidentes, maior preocupação com a sustentabilidade, e os novos projetos, para além de contribuírem para satisfazer as necessidades dos interessados, ou dos seus interessados, também têm que contribuir com valor acrescentado para o meio ambiente e para a sociedade. E a questão ambiental aqui é muito importante. Eu não sei se conhecem este número, mas o Global Footprint Network, o GFN, que é um organismo, enfim, americano, calcula que para mantermos o atual padrão de consumo global de recursos naturais do planeta, teremos que ter cerca de 1,7 planeta Terra. Ou seja, nós em cada ano consumimos mais do que um planeta Terra, em termos de recursos naturais. Se não se fizer nada, não sei onde é que isto vai acabar, porque rapidamente vamos consumir todos os recursos naturais do planeta. Portanto, começa já a existir aqui alguma preocupação, também a nível global sobre estas questões, da questão da sustentabilidade. E, isto é muito importante, é que face ao avanço da tecnologia surge-nos uma questão, que é, como é que vamos determinar se as inovações resultantes da nova transformação digital serão verdadeiramente úteis e se introduzem valor acrescentado. E, portanto, há que identificar e quantificar riscos positivos e negativos, os riscos positivos podem ser oportunidades, os negativos temos que os contrariar, temos que os mitigar. resultantes da introdução de inovações associadas às novas tecnologias, para se decidir de forma consciente e equilibrada sobre o avanço de novos projetos. Portanto, há que haver aqui uma consciência social e ambiental quando se decide avançar com os novos projetos. E, globalmente, riscos numa perspetiva de gestão, nós temos que ver na perspetiva que sempre que existe o fator humano, existem riscos. Sempre que há pessoas há riscos. Mas, não só, os riscos existem em todo o lado. Nós podemos ir ali na rua e ser atropelados por alguém, ou cairmos alguma coisa em cima, ou estarmos aqui dentro de uma sala e haver um terramoto e o teto cairmos em cima, e, portanto, não é só as pessoas que consistem em riscos para os projetos, tudo é ou pode ser risco para os projetos, e podem ser dos mais variados tipos. O senhor Peter Drucker, que é, enfim, conhecido como o pai da gestão moderna, certamente os alunos de gestão que estão aqui na sala saberão disso, salientou a existência de dois tipos de riscos, isto acho que é muito interessante pensar nesta perspetiva, que são os riscos que não nos podemos dar ao luxo de correr. E os riscos que não nos podemos dar ao luxo de não correr. Portanto, tem que haver aqui algum equilíbrio. Mas vou deixar esta questão dos riscos mais para o professor Helio Costa vos falar, que penso que vai ser mais interessante. O senhor Gary Cohn, é um conhecido gestor ligado a esta área dos riscos, disse, If you don't invest in risk management, it doesn't matter what business you are in, it's a risky business. Eu gosto muito desta afirmação porque ela transcreve exatamente aquilo que é a realidade face à questão dos riscos. E, já que estamos a falar de riscos em projetos, o que é que é um projeto? Penso que todos já têm noção de que um projeto é um empreendimento que é temporário, portanto feito num determinado período de tempo, com o objetivo de criar um produto ou serviço único. e também existem projetos desde que o homem começou a construir de forma organizada. Há evidências de preocupações com prazos, custos e qualidade em construções nas civilizações antigas, em todos os plantamentos. Podemos estar a falar, a pensar nos gregos, nos romanos, podemos falar em África, nos egípcios, podemos falar na América nas civilizações pré-colombianas, podemos falar na Ásia, na China, no Japão, etc. Portanto, em todo o mundo já há gestão de projetos. A gestão de projetos não apareceu hoje, já é milenar e, portanto, em termos da gestão de riscos na gestão de projetos, isto é também importante referir, antes de se avançar com um detalhe ao tema, no início da aplicação das técnicas e conceitos de projetos, de gestão de projetos, as preocupações estavam essencialmente orientadas para riscos do custo e do tempo. A partir dos anos 80, do século XX, as empresas começaram a trabalhar os riscos através do seu impacto nos objetivos de âmbito, custo, tempo e qualidade. E este modelo de tempo, custo, âmbito e qualidade está a evoluir na perspectiva do Green Project Management, vamos evoluir para um modelo mais complexo, para além das dimensões tempo, custo e âmbito, e obviamente sempre considerando a qualidade, associado também a um conceito de performance, vamos ter novas variáveis que são o risco, o valor e os benefícios e temos aqui uma camada exterior no modelo que tem a ver com o social, que tem a ver com pessoas, economia que tem a ver com a prosperidade, o ambiente que tem a ver com o planeta e processos e produtos. E este modelo tem 5Ps, pessoas, prosperidade, planeta, processos e produtos e é conhecido como o modelo 5Ps do GPM, ou do GPM, Green Project Management. Em relação às abordagens a utilizar na gestão de projetos, é muito importante escolher a abordagem adequada. Existem vários tipos de abordagens, como certamente vocês já conhecerão, para ajudar a aumentar a sua probabilidade de sucesso. as tradicionais ou preditivas, o que mais conhecido é aquele modelo em que funciona uma lógica de cascata, portanto as tarefas estão todas, tarefas, atividades, fases estão todas encadeadas umas nas outras. As abordagens ágeis, como o Scrum, o Kanban, o Lean, o XP. As abordagens híbridas são abordagens que apareceram recentemente, que combinam características positivas das tradicionais e das abordagens ágeis. Bons exemplos de abordagens híbridas mais modernas são o Flex Hybrid Model, que foi criado pelo nosso convidado de hoje, o professor Hélio Costa, em 2020, e o Prism, que é uma abordagem sustentável que foi criada em 2013 pelo Green Project Management. Portanto, trago-vos aqui ao conhecimento estes dois exemplos de boas abordagens híbridas que poderão investigar. Nos processos de inovação, muitas vezes há que dar um passo atrás para depois dar dois passos à frente, assumindo riscos. Isto é que é importante reter aqui, antes da palestra do professor Hélio Costa, que vos vai falar sobre os riscos e gestão de riscos. Vejam bem, se o homem desistisse com o fracasso dos primeiros testes de voo, hoje não existiriam aviões. É uma verdade, de la palestra, se o homem desistisse dos primeiros fracassos, quando fizeram os primeiros testes, enfim, de voo, certamente hoje não existiriam aviões a voar. E qualquer um de nós que vá ao Flight Radar, ou qualquer software semelhante na net, que está online, consegue ver a quantidade de aviões que em cada momento sobrevão os céus de todo mundo, que é uma coisa impressionante. Riscos na inovação também há, obviamente. Os robôs com inteligência artificial estão a ser aperfeiçoados. Este robô que está aqui na figura é o Fábio, que foi contratado para um supermercado na Escócia para ajudar clientes. Ele foi desenvolvido por uma empresa japonesa, que é a SoftBank Robotics, que continua a melhorar este tipo de modelos e já tem sucedâneos com melhor qualidade. Mas este foi dos primeiros. E o que é que aconteceu? Ele foi parar ao supermercado, a ideia era ajudar os clientes a encontrar os produtos e dar sugestões de compra aos clientes, mas a coisa não correu bem. Os clientes queixaram-se que o Fábio tinha uma voz irritante, os miúdos tinham medo dele porque ele aproximava-se muito rapidamente, alguns clientes achavam que ele era muito insistente na compra de determinado tipo de produtos e o que é que aconteceu ao Fábio. Foi o primeiro robô da história a ser demitido. Portanto, o nosso Fábio foi despedido. Enfim, é uma realidade. Há que ter em conta também que tem que se acautelar determinados riscos ao nível da inovação. E a evolução, obviamente, volto a repetir, está a ser muito rápida. As novas tecnologias digitais adicionam um novo conjunto de riscos associados aos projetos. Já se prevê o aparecimento da 5ª Revolução Industrial, que será baseada num conceito de Human-Robo-Coworking, portanto, com o trabalho entre humanos e robôs. E, obviamente, nesta circunstância surgem questões legais, regulatórias, psicológicas, sociais e éticas relacionadas ao trabalho colaborativo entre o homem e máquinas inteligentes, que têm que ser respondidas num futuro muito próximo. E, como eu costumo dizer, o futuro já está a acontecer. E vou terminar aqui a minha intervenção, agradecendo a paciência que tiveram para me ouvir, e vou então passar a palavra ao nosso estimado professor Hélio Costa, que nos vai fazer uma apresentação detalhada sobre riscos. Hélio, tem a palavra. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Meu nome é Hélio Costa, sou brasileiro, como vocês podem perceber pelo sotaque, mas moro cá em Braga há quatro anos e meio, mais ou menos. Muito gosto. Bem, vou falar um pouquinho sobre um tema, como o Antônio me convidou, para falar sobre gestão de risco, mas eu vou falar umas coisas assim, gestão de risco, se a gente vai fazer, falar, 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 várias coisas, a gente acaba por não perceber a gente os detalhes. Eu venho nesse mundo de gestão de risco já, tenho uns 15 para 20 anos fazendo isso, desenvolvendo ferramentas, estudando minhas teses de mestrado, doutorado, pós-doutorado, tudo foi no tema de gestão de riscos, então sou muito apaixonado e suspeito de falar sobre essa área, sobre essa história toda. Então, eu resolvi fazer uma palestra um pouco mais, um pouco diferente, um pouco diferente, falando sobre os processos e tal, mas muito mais no sentido de dar algumas dicas, algumas coisas que a gente aprende na prática que não estão nos livros. Então, essa história não está no livro, não está no manual, não está no guia, não está assim, mas como é que a gente faz de verdade na prática? Então, essa é a ideia que eu vou falar aqui para vocês, pegar algumas coisas que são importantes, alguns tópicos importantes, mas dar algumas dicas. E se você absorver essas dicas, pode ser que a sua gestão de risco fique um pouco melhor, tá bom? Então, esse é o intuito aqui da nossa conversa de hoje. Então, vou projetar aqui os meus slides, consigo compartilhar aqui, ok, aqui, pronto. Já conseguem ver? Muito bem. Todo mundo, pessoalmente, em seus projetos, em suas empresas, em suas famílias, na universidade, não importa onde esteja, todo mundo tem algum objetivo a alcançar. Esse é o ponto. A gente quer conseguir uma promoção, perder uns quilinhos, né, Antônio? Perder uns quilinhos, fazer uma viagem, comprar um carro novo. Todo mundo tem um objetivo, né, todo mundo tem um objetivo. E aí, a questão é a seguinte, como é que a gente chega a um objetivo? Como é que a gente consegue sucesso em alguma coisa? Ao longo do tempo, eu fui traçando alguns passos, né, testando, fazendo algumas experiências para tentar descobrir, responder essa pergunta para mim mesmo. E eu acabei chegando a uma conclusão e venho utilizando isso há algum tempo e explicando para as pessoas esse meu processo particular de chegar a um objetivo. E é sobre isso que eu vim falar aqui para vocês hoje. Esse processo de se atingir um objetivo, seja ele qual for, eu defini por apenas três passos. Três passos. Primeiro, defina qual é o objetivo. Tem muita gente que não sabe nem para onde vai, tá certo? Tem muita empresa que não sabe o que quer. Muitas pessoas que não sabem para onde estão indo, né? E se você não sabe para onde você vai ou o que você quer alcançar, fica muito difícil chegar lá, tá? Então, esse é o primeiro passo, descobrir a direção. É lá que eu quero estar. É para lá que eu vou. Tá? Então, assim, é muito importante esse primeiro passo para atingir um objetivo, é realmente definir esse objetivo, se ele é real, se ele é atingível, certo? Então, assim, defina muito claramente. As pessoas, às vezes, têm uma coisa meio nebulosa, né? Sobre onde querem chegar, o que querem fazer, mas, assim, seja mais claro, seja pragmático, pragmática, né? Para que você defina, é isto que eu quero fazer. Ponto. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, que era a flecha vermelha, é fazer um plano. Tá? É muito difícil você chegar a algum lugar sem um plano. E o que essas palavras têm a ver com um plano? Um plano nada mais é do que resposta a vários W's e H's. Seja uma viagem de final de semana, seja a construção de uma fábrica, seja a construção de um túnel ou de um software, não importa. Se você responder a W's e H's, você terá um plano. Vamos usar um exemplo de um projeto muito simples, por exemplo, uma viagem de final de semana, né? A maioria de vocês deve estar em Lisboa, né? Vamos dizer agora que vai chegar o final de semana, está começando a esquentar, vamos todos para o Algarve, passar um final de semana no Algarve. Quando vou? Como vou? Quem vai comigo? Onde me hospedo? O que vou fazer? Quem vai ficar com o meu cachorro? Tá certo? Quando volto? Que horas eu saio? O que eu preciso levar? Se você perceberam, são sempre perguntas de W's e H's. Não importa se são 5, 2, 3, 4, não importa. Cada situação vai demandar uma quantidade de W's e H's diferentes, mas se você responder a essas perguntas, você terá um plano, mais ou menos formal, de acordo com a necessidade do seu projeto, mas responder a W's e H's é importante. Então, fica aí a segunda dica. Se você quiser atingir alguma coisa, um objetivo qualquer, faça um plano. Descubra quais são os W's e H's que são necessários para se atingir o objetivo. Muita gente faz isso. Tem um objetivo e tem o seu plano. O problema é que a terceira flecha é que a maioria das pessoas não faz. O que é essa terceira flecha? Risco. Esse é o ponto. Muita gente faz, faz um plano, mas acha ou pressupõe que aquele plano vai acontecer deste jeito. E isso, absolutamente, já se mostrou não verdadeiro. Por quê? Muito poucas coisas existem, com certeza, nesse planeta. Vou citar algumas. Eu, basicamente, só conheço quatro. A morte, os impostos. Já dizia Benjamin Franklin, concorda, Antônio? A morte e os impostos. A terceira coisa que acontece, que é muito certa, é que tudo vai mudar. O mundo é impermanente. Tudo muda. E a quarta certeza que eu tenho, o Flamengo é o melhor time do Brasil. Tirando isso, eu não consigo ver mais nada do que a certeza na minha vida. O resto são riscos. E, portanto, para que vocês possam atingir aquele objetivo por meio de um plano, você precisa descobrir quais são as incertezas que podem afetar este plano e afastar você do seu objetivo. Então, lembrando, objetivo, plano, risco. São três passos. São três passos para atingir qualquer coisa. Adotem essa regra que talvez tenham sucesso em algumas coisas. Tá bom? Então, a partir daí, eu vou explicar, então, não a parte do objetivo e dos planos, mas sim como gerir esses riscos. Definição de risco. Muita gente acha que risco é uma coisa ruim, uma coisa negativa, uma coisa ruim, pode me atrapalhar, me dar um prejuízo, mas, no fundo, no fundo, não é bem assim. Um risco é um evento incerto, tem que possuir uma incerteza e essa incerteza provocará um impacto aos seus planos, aos seus objetivos. Como a grande maioria das coisas são incertas, essa definição de riscos é a mais simples que a gente tem. Evento incerto e produz um impacto. O problema ou a questão é que esse impacto pode ser positivo ou negativo. A esse impacto negativo, nós vamos chamar esse risco de ameaça. Ao impacto positivo, vamos chamar esse risco de oportunidade. Uma oportunidade é tão risco quanto uma ameaça. Vamos usar exemplos. Eu posso sofrer um acidente de carro e ter um prejuízo financeiro. Nesse caso, é uma incerteza, provocando um evento negativo. Mas eu posso acertar na Euromilhões e ficar rico. É um evento incerto, provocando um impacto positivo. Eu posso conseguir um desconto na viagem, tornando o meu orçamento mais barato. Existem N casos, N casos de eventos positivos e negativos. A questão é que a maioria das pessoas tendem a levar o risco ou entender o risco, perceber o risco, apenas como algo negativo. E isso não é uma verdade. Ao longo da minha carreira de gestor de riscos, eu já salvei vários projetos, ajudei várias empresas a salvar os seus projetos e os seus negócios, inclusive, por simplesmente identificar algumas oportunidades que estavam escondidas e faziam toda a diferença no planeamento. Ok? Então, lembre-se, risco tem positivo e negativo. Então, a partir de hoje, ninguém mais pode falar, eu vou identificar riscos e oportunidades. Não, isso está errado. Eu vou identificar ameaças e oportunidades. Ok? Então, assumindo, então, essa definição clara de riscos, a gente vai perguntar sobre as vantagens. Eu posso passar aqui a noite inteira falando sobre vantagens de gestão de riscos. Diminui o grado de incerteza, facilita a gestão, diminui o estresse, a dor de cabeça, apaga fogos, uma porção de vantagens, mas, talvez, a maior delas é a que eu vou colocar para vocês nesse slide aqui. E é uma pergunta que eu gostava de fazer para vocês. O que estamos a gerir de verdade em nossos projetos? Esse é um ponto. Quando a gente fala que é o âmbito, outros falam que é o tempo. Outros podem dizer que são pessoas. Alguns podem dizer que são o custo, que é o custo. Várias, várias pessoas. Podem dizer várias perspectivas. E eu digo a vocês que a minha percepção do que nós estamos realmente gerindo são os riscos. E aí, eu vou dizer duas coisas para vocês. Guardem bem isso. Pode ser que alguém perceba ou ache que eu estou exagerando um pouco as frases que eu vou dizer. Mas eu vou tentar convencê-los um pouquinho mais. A primeira frase. 100% dos projetos falham por uma má gestão de riscos. Não é 90, não é 50, não é 30. É 100% dos projetos falham por uma má gestão de riscos. E sem isso. A segunda frase. Não há nenhuma ação de gestão que não seja resposta a um risco. Seja ele positivo ou negativo. Toda e qualquer ação de gestão é uma resposta a um risco. Vamos ver alguns exemplos. Por que eu preciso fazer um cronograma? E pode ser que eu não consiga entregar tudo o que eu tenho que entregar naquele tempo previsto. Então, eu preciso gerir o cronograma. Logo, a própria gestão de um cronograma é uma resposta a um risco. Por que eu preciso detalhar um âmbito? Porque se eu tiver incertezas em relação a esse âmbito, eu posso causar um prejuízo, não fazer alguma coisa, tomar uma multa, fazer alguma coisa qualquer. Então, eu preciso gerir esse âmbito. Ou seja, a própria gestão de âmbito já é uma resposta a um risco que eu tenho. Por que eu preciso lidar com um stakeholder? Porque esse stakeholder pode causar um impacto positivo ou negativo. E eu preciso lidar com ele. E esse ato de gerir um stakeholder já é uma resposta ao risco. Eu posso dar aqui centenas de exemplos para vocês de que todas as ações de gestão são, no fundo, no fundo, uma resposta a um risco. Seja ele positivo ou seja ele negativo. Segunda dica. Ok? Então, pensem nisso. A hora que você começa a pensar em gestão dessa forma, a gestão de riscos passa a não ser alguma coisa a mais que você tem que fazer. E sim, aquilo que você tem que fazer. Não é um fardo a mais. É a ótica pela qual você vai impedir tudo o que se encontra à sua volta. Ok? E a vida é assim. Nós vivemos desse jeito. O mundo é repleto de incertezas. E é com ela que nós lidamos todos os dias. Nós já acordamos a gerir riscos. Quando tomamos nosso pequeno almoço e escovamos o dente. Escovar o dente é uma resposta a um risco. Se você tem uma reunião mais importante no seu trabalho, você sai um pouquinho mais cedo, pode estar a chover. Isso já é uma resposta a um risco. Tudo e qualquer coisa que nós fazemos, grande parte do que fazemos, são respostas a um risco. Porque essa é uma noção clara daquilo que nós temos para fazer na nossa vida. Eu costumo dizer que a gestão de riscos é a habilidade mais primitiva de qualquer ser, animal ou humano. Todos possuem um instinto de sobrevivência muito forte. Isso é inato aos animais racionais e não racionais. É a habilidade mais primitiva que você tem. Certo? É assim. Se você pegar um bebê que é recém-nascido e jogar dentro de uma piscina, ele vai bater perna. Vai bater braço. Tentando sobreviver. É instinto puro. Puro instinto. A gestão de risco é puro instinto. É o mais primitivo, a mais primitiva habilidade de qualquer um que está entre nós. Dica 3. Primeira coisa. Para perceber como a gente vai fazer a gestão de riscos, nós temos que fazer inicialmente uma avaliação de contexto. Isso é fundamental. Por que é fundamental avaliar o contexto onde nós estamos? Por exemplo, em que empresa eu estou? Em que país eu estou? Em que cidade eu estou? Qual é o tipo de projeto? Qual processos estão definidos? Dependendo desses fatores que existem, ambientais, que a gente pode viver, um contexto que a gente vai fazer, a forma como nós vamos gerir o risco é diferente. A forma como eu vou gerir o risco da minha viagem, no final de semana, aquela do Algarve, não é igual a forma como eu vou gerir o risco da construção de uma siderúrgica, de uma barragem, de uma estrada. Não é igual. E esse é o ponto. E a gestão de riscos tem diversos aspectos para se tornar flexível o suficiente para você adequá-la a diferentes contextos. E essa é uma grande habilidade de qualquer gestor. Adequar a sua gestão ao contexto. Então, esse é o primeiro passo. Ao começar a fazer a gestão de riscos, precisa ser analisado o contexto e adequar tudo o que vai ser feito àquele cenário. Porque, senão, algo pode se tornar muito burocrático ou, então, se simplificar muito. Não vai chegar lá. Porque você precisava de um ponto um pouco mais detalhado, um tipo de gestão. Então, aprendam a olhar para o contexto e adequar a gestão a este cenário. É o primeiro passo da gestão de riscos. Adequação ao cenário. O segundo passo da gestão de riscos é a identificação dos riscos. Existem vários passos de gestão de riscos. Eu costumo dizer que vários passos. Você identifica o risco, você mede o risco, você prioriza o risco, você responde aos riscos, você implementa as respostas dos riscos e, por fim, você monitoriza e controla os riscos. E existem vários processos, como vocês podem ter observado, como eu falei para vocês. E ao longo desses meus quase 20 anos de gestão de riscos, eu comecei a observar que o mais importante deles, de todos esses que eu acabei de falar, é a identificação de riscos. Isso pode se tornar até alguma coisa um tanto quanto óbvia, mas às vezes não é. Mas a constatação mais incrível que eu descobri, ao longo desse meu tempo, é que este processo é o mais importante, porque se ele for identificado errado, o risco, ele vai comprometer todos os outros processos a seguir. E a gestão de riscos vai tender a falhar. E se ela falhar, o seu projeto vai tender a falhar também. Então, este é o processo mais importante de todas as gestões de riscos. No entanto, é o processo onde as pessoas mais falham. É neste processo, onde as pessoas que estão a gerir riscos, cometem mais erros. Por quê? Normalmente, a forma como as pessoas descrevem o risco vai ser explicada aqui na frente. E eu vou dizer por que as pessoas cometem esses erros. Aguarde, já já. Mas antes de fazer isso, eu vou passar aqui pelas coisas aqui e vou falar para vocês. De onde vêm os riscos? Essa é a história. Eu vou identificar o risco corretamente, mas de onde eles vêm? Qual a sua origem? Eu listei aqui algumas fontes de riscos, que é interessante para a gente perceber quando vai começar um projeto. Aqui não é uma lista completa, mas se vocês perceberem esses tópicos, muitos riscos, positivos e negativos, podem ser observados. Primeiro deles, o ambiente. O ambiente onde eu estou. Será que fazer um projeto, por exemplo, de construção de uma ponte aí em Lisboa? É igual fazer um projeto, por exemplo, sei lá, no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou no Canadá, ou na China, ou na África, seja lá onde for? É diferente o ambiente. Existem diversos fatores políticos, sociais, econômicos, ambientais, legais, que podem fazer com que o ambiente lhe dê algumas coisas diferentes, porque você precisa lidar com isso. Riscos podem vir daí. Esse ambiente pode ser tanto interno quanto externo. Ok? Uma segunda fonte de riscos, que no Brasil nós chamamos de premissas, mas aqui são os pressupostos, muito similar às coisas, pressupostos, eu diria que são uma das principais fontes de riscos. E no meu ponto de vista, segundo a minha experiência, é aí que grande parte dos projetos falam. Eu vou dar uma frase para vocês agora, vocês podem anotar a frase, guardar, escrever, repetir 50 vezes antes de dormir, mais 30 vezes depois que você acordar. A frase é a seguinte, os pressupostos, ou premissas, são os primeiros riscos a serem tratados em seu planeamento. Os pressupostos são os primeiros riscos a serem tratados em seu planeamento. Não há sim pressuposto, risco. Sim, claro que é. Porque a definição de pressuposto é um exemplo incerto que assumimos como verdade para efeito de planeamento. É um evento incerto que assumimos como verdade. E se não acontecer, provocará o impacto. Então, como é que é o nome daquele evento que é incerto e produz um impacto? Risco. Toda premissa é um risco. Todo pressuposto é um risco. E como no começo do projeto nós não temos ainda todas as certezas do mundo, nós vamos ter que assumir alguns pressupostos para iniciar o planeamento. Logo, o nosso planeamento está baseado em diversos pressupostos. Se esses pressupostos não se materializaram, esse nosso plano vai abaixo. Dependendo do pressuposto que você assume, se você não tem uma alternativa, nem comece o seu projeto. Fica a dica. Logo no começo do planeamento, tente identificar quais são os seus pressupostos e trate deles logo à cabeça. Pensem nisso e vejam quantos pressupostos vocês estão a assumir na sua vida, no seu projeto, na sua empresa e se você tem uma alternativa em caso de não ocorrência desse pressuposto. Muitos projetos falham por causa disso. Veja que catástrofes acontecerem. Eu fui contratado a fazer uma consultoria uma vez, gestão de riscos, num projeto no Brasil de uma construção de uma petroquímica. Era um projeto que deveria demorar quatro anos e custava 25 mil milhões de dólares. No primeiro dia de consultoria, eu fiz uma pergunta logo na meia hora da reunião que nós estávamos. Foi sobre pressupostos. Eu queria saber quais eram os pressupostos do projeto, que já estava começando a acontecer. E aí, houve uma discussão da nada se as pessoas achavam que o pressuposto era ou não um risco. Eu expliquei que sim e eu pedi mais uma vez que me dissessem quais eram os pressupostos. O primeiro pressuposto que me falaram foi que haveria matéria-prima para a indústria que estava começando a ser construída. 25 mil milhões de dólares. O pressuposto era falso. Uma semana depois, o projeto foi cancelado. 25 mil milhões de dólares que iam ser jogados no lixo. Cuidado com o pressuposto. Restrições. Restrições é aquilo que você tem um limite. Só tenho esse tempo, só posso usar essa tecnologia, só tenho quatro pessoas, só tenho cinco horas para fazer isso, só posso usar esse tipo de material. São restrições. E restrições, diferente dos pressupostos, são eventos incertos, são eventos concretos, são factos. E eu preciso me adequar a esse contexto. E elas podem lhe dar a vocês algum grau de incerteza. Por isso que tem que ser olhada as restrições para ver de onde vem os riscos. O quarto, stakeholders. A definição de stakeholder é pessoa, grupo de pessoas ou entidades, seja lá o que for, que podem afetar positiva ou negativamente, ou ser afetados positiva ou negativamente. Então, é uma incerteza que pode acontecer que esse stakeholder pode provocar um impacto positivo ou negativo. Logo, o stakeholder é um risco em forma de gente. É o único risco que tem aqui que você pode abraçar, namorar com esse risco, beber com esse risco, sair com esse risco, conversar com esse risco, bater papo com esse risco. é o único risco que você consegue tocar. Stakeholders. Cuide de seus stakeholders. Eles são enormes fontes de riscos, positivos e negativos. Arrume uma forma de trazê-los para o seu projeto. E uma dica que eu faço agora para vocês é normalmente as pessoas não destroem aquilo que ajudam a construir. O que isso significa? Se você conseguir capturar esse stakeholder, fazer parte da sua equipa, torná-lo colaborativo em relação a isso, fazer com que realmente ele se sinta dono do projeto ou colaborando com o projeto, dificilmente esse stakeholder vai jogar fora esse projeto. Ele vai lutar por esse projeto até o último dia. Cuidem dos stakeholders. Escopo ou âmbito, em Portugal, âmbito. O âmbito é repleto de riscos. Depende do que você tem que fazer. É o quê? É uma ponte? É uma amostrada? Depende. Então depende do âmbito. Você olha para o âmbito e vê o risco. Olha e vê. Aqui tem o risco. Tá certo? Outras áreas também como o cronograma, o custo, seja lá o que for. Mas o âmbito é muito característico. Você olha e fala assim, isso tem risco aí. É muito claro para todo mundo. Conformidades, leis, regulamentos, normas. Às vezes a gente tem que olhar aquilo e apresentar, aproveitar. Nossa, essa lei aqui me ajuda. Pode me ajudar. Esse contrato aqui tem um item que pode tomar, eu posso tomar um prejuízo. Você vai fazer um contrato e já dentro do contrato você já coloca a resposta ao risco. Colocando uma cláusula qualquer, um item impeditivo de alguma coisa no contrato para responder ao risco. Ou seja, as aquisições, os contratos são formas de lidar com os riscos. Como eu falei antes, não há um ato de gestão que não seja uma resposta ao risco. lições aprendidas, que nós vivemos em outros projetos semelhantes, outras situações semelhantes. Então, isto agora pode acontecer também. Nós fazemos uma parte de analogias com os projetos anteriores, situações anteriores. Ok? Então, é daí que os riscos vêm. A sua grande maioria. Se olharem para essas pequenas palavras, vocês vão ver muitos riscos positivos e negativos. Como eu prometi a vocês, eu falei que para você identificar um risco corretamente, identificar o risco corretamente, parece que é simples. Por exemplo, pode haver uma greve, pode chover, se eu vou viajar eu posso esquecer o passaporte, alguém pode ficar doente. Normalmente, é assim que as pessoas identificam o risco. Eu garanto a vocês, não façam isso. Não identifiquem risco dessa forma, porque não é a forma correta. a correta identificação de riscos, ela envolve dois elementos, um evento incerto e um impacto. Se você, ao descrever um risco, não colocar o evento incerto e nem o impacto, você não tem um risco. Você pode ter várias coisas, mas não é um risco. Porque essa é a definição de riscos, um evento incerto e um impacto. Então, por exemplo, greve. Greve é um risco? Não, não é um risco. greve é um evento incerto ou é um impacto? Eu não sei e ninguém sabe. Greve em si não é nada. Chuva em si não é nada. Esquecer o passaporte em si não é nada. Pegar um garrafamento não é nada. Agora, pegar um garrafamento e perder uma reunião, isso sim é um risco. Então, eu preciso de um evento incerto e preciso de um impacto. Por que isso é importante? Porque o próximo passo é medir os riscos. E para medir os riscos, nós vamos medir pela probabilidade e pelo impacto. A probabilidade vem dessa causa, o evento incerto e o impacto vem desse efeito, que é a consequência. Então, se ao descrever o risco eu não digo qual é a causa e nenhum efeito, como é que eu vou descobrir qual é a probabilidade e qual é o impacto? Não é possível. Se eu simplesmente falar greve, eu não sei se eu tenho que medir a probabilidade ou o impacto, não cometam esse erro. Escreva o risco corretamente, com causa e efeito. Ok? Mas não acaba aqui. Existe um detalhe a mais na identificação do risco que eu fui aprendendo ao longo do tempo. Se eu simplesmente falar greve, já vimos que não é um risco. Greve provocando um atraso no meu cronograma. É um risco? É. A pergunta minha é como é que você vai medir isso? Greve de quantos dias? 2, 3, 20, 50 ou 100? Atraso de quantos dias? Um minuto, uma hora, dois dias, 50 dias, seis meses? Se você não disser quantos dias de greve e quantos dias de atraso, é praticamente impossível você medir esse risco. Vejam vocês como pessoas que vão tentar medir o risco. O que vocês preferem? receberam um risco escrito assim, olha, Antônio, tem uma greve. Lança aí o risco que é uma greve. Como é que você mede isso? Não mede. Agora, se eu digo, greve provocando um atraso, já melhorou. Agora, preste atenção. Greve de três dias durante a fase de alicerce, provocando um atraso de cinco dias no meu cronograma. Faz muito mais sentido. de cinco dias num projeto de cem, de mil dias, o impacto é ínfimo. Mas, se esse impacto de cinco dias no seu projeto de oito dias, isso é uma catástrofe. Então, se você não coloca na descrição do risco esses parâmetros para você poder avaliar a chance que isso tem de ocorrer e o impacto que isso representa no seu projeto, é impossível. Você vai errar. Então, para uma correta gestão de risco, nós temos que ter a causa, o efeito e parâmetros. São três tópicos. Ok? Boa. Próximo passo. Medir e priorizar os riscos. Está certo? Temos que medir. E, para medir, nós precisamos saber a causa e o efeito corretamente para lidar com a probabilidade e o impacto. Como eu falei anteriormente, greve de um dia é muita chance de acontecer, mas greve de 50 dias é muito pouco provável. Está certo? E o que importa na gestão do risco sempre vai ser essa relação de causa e efeito, logo, de probabilidade e impacto. Não dá para pensar e medir o risco simplesmente por um dos parâmetros, ou por probabilidade ou por impacto. Sempre temos que ver a gestão de riscos ou os riscos em si com esses dois parâmetros associados. Um exemplo. Todo mundo aqui já deve ter voado e vai continuar a voar na vida. Está certo? Aviões caem. Podem cair. Está certo? É verdade. Eles são feitos de ferro. E eu, mais do que ninguém, sei que avião cai. Eu já caí. Eu era piloto da Força Aérea Brasileira. Eu fui piloto durante 25 anos da Força Aérea Brasileira. Já voei tudo que vocês podem imaginar. E eu digo a vocês, avião cai. Graças a Deus sobre mim. Está certo? Mas avião cai e provoca um impacto grande. mas a gente continua voando. Por quê? Nós sabemos que a chance é ínfima. Ínfima. E esta relação da probabilidade do evento incerto acontecer com o impacto, mesmo que ele seja grande, esta relação dos dois eventos é que torna esse risco, por exemplo, de voar aceitável. não dá para pensar só em o impacto ou só na probabilidade. Nossa, um evento tem 90% de chance de ocorrer, mas o impacto de um euro. Isso não me interessa. Um evento é enorme, um impacto enorme, mas uma chance de 0,0000001%. Isso também não me interessa. Não importa isso. Está certo? E a gente precisa aprender a priorizar. E eu posso priorizar por essa relação de causa e efeito, eu posso priorizar o risco pelo tempo que ele tem de ocorrência, eu posso priorizar o risco por várias formas ou combinar diversas formas. E isso é importante demais para tomar uma ação que vai ser importante daqui a pouco, que é o próximo processo. Quando nós vamos medir os riscos, nós podemos fazer de duas formas, qualitativa ou quantitativa. Qualitativa, alto, médio, baixo, muito alto, muito baixo, muito médio, seja lá o que for. Quantitativa, sempre vai ser 20%, 30 mil euros, 10%, 400 euros. Sempre que forem medir riscos quantitativos, eles têm que ser transformados em dinheiro. Ok? Porque é a única coisa que consegue normalizar todas as variáveis. Três dias de atraso é um custo. Quatro pessoas machucadas é um custo. Um atraso na reunião pode perder um contrato que tem um custo. tudo isso tem que ser transformado em dinheiro. A pergunta é qual das duas formas é melhor? A qualitativa ou a quantitativa? Não existe resposta a essa pergunta. Depende do seu contexto, como eu falei lá atrás. A primeira coisa, faça uma personalização da gestão de riscos à medida para o seu contexto. se você quer simplesmente olhar os riscos, medir eles de alguma forma rápida e tomar uma ação, vá pelo mundo qualitativo. Se você precisa observar os riscos e analisar impactos financeiros no seu projeto, só tem um jeito. Vá para o mundo quantitativo. Não há outra forma de fazer isso. Tudo bem? A pergunta crítica aqui é qual a diferença entre uma medida qualitativa e uma medida quantitativa? Já que eu falei que o risco pode ser mensurado de forma qualitativa ou de forma quantitativa. As pessoas, às vezes, pensam que a diferença é o grau de precisão, a subjetividade. Não, não é isso. Uma medida qualitativa torna-se diferente de uma medida qualitativa pelo fato, pelo simples fato que esta medida não é. Não se pode realizar contas, não se pode realizar operações matemáticas. É por isso que a medida é qualitativa. Exemplo, metade de alto. Não sei. O dobro de estreito. Também não sei. Raiz quadrada de médio. Verde vezes laranja. Eu não sei. Não é possível realizar uma medida, realizar operações matemáticas com uma medida qualitativa. Por exemplo, eu tenho um projeto que custa 10 mil euros e eu tenho um risco azul ou verde ou amarelo ou um risco médio. Quanto é médio somado a 10 mil euros? Ninguém sabe. Não é possível ser feito. Mas a gestão de risco qualitativa é excepcional e extremamente poderosa se o seu objetivo não é mensurar financeiramente esse risco. É tomar uma atitude rápida para defender-se da ameaça ou aproveitar uma oportunidade. Se esse é seu objetivo, vá pela qualitativa porque ela é extremamente eficaz. Responder aos riscos. Existem dois momentos que nós podemos responder aos riscos. Antes e depois. Eu faço um seguro do meu carro e se eu tiver um problema eu posso acionar uma franquia se o carro vier a bater. eu posso colocar um alarme ou uma tranca no meu carro para evitar que as pessoas roubem o meu carro e se roubaram o carro eu compro outro ou alugo um outro carro. São medidas anteriores e medidas posteriores. Neste momento que nós temos de responder ao risco depois que a gente priorizou é extremamente importante descobrir é mais vantajoso responder ao risco antes depois ou nos dois e tem até o caso de aceitar o risco e isso é muito normal. É possível aceitar um risco e aí é por isso que a gente vai falar um pouquinho agora sobre as estratégias de resposta ao risco. Antes do risco acontecer seja ele positivo ou negativo nós ainda temos o evento incerto portanto a probabilidade e ainda temos o efeito que é o impacto depois que ele acontece só há o impacto então depois que aconteceu nossa única possibilidade de ação é diminuir o impacto das ameaças ou maximizar o impacto das oportunidades mas antes é diferente nós ainda temos o evento incerto e temos o impacto logo nós podemos atuar tanto na causa quanto no efeito por exemplo se eu fizer um seguro eu estou a atuar no efeito porque o fato de eu ter um seguro não impede meu carro ser roubado por exemplo ele só diminui o impacto financeiro no entanto se eu colocar um alarme uma tranca colocar meu carro sempre fechado em garagem isso diminui a chance de eu ter um carro roubado então eu posso atuar na causa ou no efeito ou nos dois se eu fizer um conjunto de respostas certo então isso é importante a gente entender quando em que momento ou onde precisamos lidar com o risco e saber se essa relação da resposta com o benefício que essa resposta está a trazer é eficiente para a gente por exemplo se eu tenho aqui vou colocar aqui um desenho vou escrever uma coisa para vocês para vocês terem noção disso por exemplo vou colocar aqui um número para vocês se eu tenho um risco por exemplo de 30% de chance de acontecer e se ele acontecer ele vai causar um impacto de 10 mil euros 10 mil euros pronto logo probabilidade com impacto o grau de exposição desse risco é 3 mil euros ok e aí eu faço aqui uma resposta não importa qual é a resposta agora e eu faço uma coisa qualquer para essa probabilidade cair para 20% e é só uma ação que vai mexer na probabilidade e o impacto se acontecer é o mesmo por exemplo 10 mil euros logo o novo grau de exposição desse risco desse risco é 2 mil euros certo eu diminui o risco certo com esta ação é óbvio eu não eliminei ele eu mitiguei ele eu não eliminei tá certo eu posso transferir o risco eu posso aceitar o risco eu posso mitigar é diminuir certo eu posso transferir eu posso fazer qualquer coisa eliminar também eu posso então as pessoas tem muita costume né de falar assim que tudo é mitigar mitigar o risco mitigar não é verdade mitigar é uma das possíveis formas de estratégia eu posso aceitar eu posso evitar eu posso mitigar eu posso transferir isso do lado negativo agora do lado positivo do risco eu posso aceitar também eu posso potenciar esse risco eu posso garantir que esse risco vai acontecer tornando a probabilidade 100% e eu posso também aceitar essa oportunidade não fazer nada então vamos trocar o nosso diálogo em vez de falar tudo mitigar 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 vamos falar responder ao risco é mais amplo mais genérico e mais correto tá mas voltando nas nossas contas se eu tinha um risco de 3 mil e agora eu tenho um risco de 2 mil quanto eu posso gastar para responder esse risco por exemplo será que eu poderia gastar 2 mil euros para responder esse risco claro que não porque o benefício que eu estou trazendo aqui é de mil logo eu não posso gastar 2 mil para ter um benefício de mil na redução do risco isso é muito importante porque eu já cansei de ver pessoas que falam o seguinte não o meu impacto é 10 mil euros logo eu posso gastar 2 mil euros não não pode não pode você tem que ver a relação de quanto o risco era medido pela probabilidade medido pela probabilidade para quanto ele foi isto é o limite que você pode gastar nesse caso aqui como reduziu a mil eu posso gastar no máximo 999 euros para fazer sentido mais do que isso a sua resposta não é eficaz ok muito bem comunicar os riscos para que você tenha uma boa gestão de riscos é importante demais você ter transparência transparência em tudo muita gente fala não hoje eu não quero saber de notícias ruins mate o mensageiro não não existe risco aqui mate o mensageiro existe o risco sempre está lá e é extremamente importante que a equipe os gestores todos tenham noção de que eles são reais e eles podem afetar os projetos e você como gestor ou como gestora você precisa abrir esses canais de comunicação para que as pessoas falem os riscos para você e você possa tomar uma decisão crie esses canais abertos para que os riscos possam ser comunicados livremente sem nenhuma pressão sem nenhuma crítica sem nenhuma punição eu já vi isso acontecer tá claro para que os riscos cheguem ao ouvido de todos e todos possam colaborar de forma madura no tratamento dos riscos eu vou dizer outra frase para vocês agora é isso que vai salvar o seu projeto quanto mais riscos você identificar e obviamente tratar é isso que vai salvar o seu projeto não se omita diante dos riscos crie canais abertos para que todos possam saber e tomar atitudes é isso que vai salvar o seu projeto e não esconder os riscos integração já estou acabado alguns anos atrás eu descobri uma coisa que foi mudou a minha vida mudou a forma como eu vejo a gestão de risco é certo por quê? todo mundo sabe ou grande maioria das pessoas sabe que uma das áreas de gestão é a integração a minha pergunta é como se faz uma integração? existem vários livros de gestão de âmbito de tempo de custo de stakeholders não há nenhum livro no mundo explicando como se faz a integração em um projeto como é que eu vou integrar âmbito com tempo como é que eu vou entregar custo com qualidade e stakeholders não existe não há um livro sequer eu já busquei que fale sobre como integrar um projeto e há muito tempo atrás eu comecei a dar aulas nos meus projetos em si e eu tinha que falar sobre integração até que um dia eu brincando com este cubo mágico que está aí que na verdade é este aqui não é certo? este aqui está vendo? todo desmontado aqui todo desmontado eu descobri uma forma de integrar projetos entregar âmbito com tempo com custo com qualidade sabe qual é a forma? gerindo riscos não entendi ele como assim gerir riscos em integração pensa na seguinte situação suponha que você tenha aqui o seguinte contexto deixa eu colocar aqui vamos supor que aqui em cima você tenha você tenha o âmbito aqui o tempo aqui o custo aqui em baixa qualidade recursos stakeholders comunicação aquisições várias áreas de gestão que você tem que gerir ao longo do seu projeto está certo? esse círculo branco é a integração por quê? porque ela toca todas as áreas mas ainda falta uma riscos como eu havia falado para vocês o risco é o elemento central da gestão vamos a um exemplo suponha que eu tenho aqui um âmbito e que esse âmbito seja para construir uma casa por exemplo aqui uma casa eu não sou muito bom dozenista mas aqui tem uma casa tá bom? e dentro do âmbito desse projeto construindo essa casa existe uma piscina a ser construída está lá a piscina a ser construída e eu não sei fazer piscina não sei absolutamente não sei mas eu resolvi entrar nesse projeto e não sou especialista em construção de piscina construo casas mas não piscina mas eu ganhei o concurso e vou fazer o projeto não sei mas esta piscina para mim é uma incógnita logo isto representa um risco oriundo do meu âmbito e eu resolvo por uma ação qualquer terceirizar sublocar este serviço para outra empresa está certo? eu vou contratar alguém para fazer a empresa para mim logo esse risco aqui que eu trouxe para o centro ele traz o risco para o centro da estrela e responde eu vou responder isso contratando uma empresa logo isso vai afetar por exemplo a área de aquisições e também pode afetar a área de custos provavelmente vai atrasar ou mexer adiantar não sei o seu cronograma o tempo um novo stakeholder foi criado que eu tenho coisas de comunicação a fazer com ele o que acontece quando eu fiz isso aqui? eu tenho um âmbito que tenho um risco que eu resolvi terceirizar esse serviço e isso vai afetar a área de aquisições o que acabei de fazer nesse momento? criar um vínculo um vínculo entre âmbito e aquisições eu vou precisar rever o meu planeamento de aquisições para integrar para tornar o meu âmbito integrado com os aquisições a mesma coisa eu vou ter que fazer com custos eu tinha um plano de custos mas agora eu tenho que terceirizar alguém contratar alguém logo eu tenho que ajustar os meus custos a essa resposta ao risco e se isso não for possível eu vou ter que arrumar uma outra resposta mas se isso for possível eu tenho que ir lá no meu planeamento de custos e ajustar o meu custo mais uma vez eu criei um vínculo entre o âmbito agora aquisições e o custo e nesse vai e vem vai e vem vai e vem de todos os riscos que você tem é extremamente importante você pensar daqui para diante da sua vida quando responder a um risco essa resposta vai impactar o que âmbito tempo custo outro projeto o setor de logística da sua empresa o setor de recursos humanos da sua empresa porque você precisa comunicar isso você precisa integrar e replanear tudo isso para que você tenha um plano integrado este ato de replaneamento é que faz com que o cubo na verdade aqui o seu planeamento vamos dizer assim esse seu planeamento ele se torne mais eficaz e integrado está certo a partir do momento que você começa a perceber esse vai e vem vai e vem vai e vem vai e vem é que você consegue montar um plano está certo e isso acontece dessa maneira está certo é muito fácil está certo ó você vai montando o cubo e ele vai ficando pronto esse é o ponto mas quem faz isso quem promove a integração quem é a cola de tudo isso que nós estamos a planear é a resposta ao risco além de todos os benefícios ela é o elemento integrador do nosso projeto do nosso projeto interno com o restante do nosso portfólio com o restante da empresa façam isso faz uma diferença absurda e aí depois disso os riscos vão começar a acontecer ou não e nós precisamos monitorizar e nesse processo tudo pode acontecer um risco pode sumir ele pode ter um impacto maior pode ter um impacto menor eu tenho que reajustar está certo podem riscos novos aparecer uma probabilidade pode mudar a resposta que eu tinha planeado pode mudar tudo pode acontecer isso é vivo a gestão do risco é viva é o tempo inteiro você olhar para eles e ver se eles mudaram alguma coisa e como essa mudança impacta no seu planeamento mais uma vez risco definindo como o seu planeamento será feito ele é o norte lembra que eu falei no começo é a única coisa que vocês tem que gerir de verdade todo o resto é acessório e aqui fica uma dica para vocês quatro cinco passos da gestão de risco realize uma avaliação do contexto foi o que a gente falou identifique ameaças e oportunidades segundo passo terceiro passo saiba quais são as suas prioridades porque você precisa medir a probabilidade e o impacto você vai definir o que é prioritário para tomar uma ação comunique as suas ações as ações que você vai fazer para as suas pessoas e integre os outros planos e no final para monitorizar você vai ter que observar e ajustar os seus planos ao longo do tempo e não é porque você por acaso que existe aqui a palavra risco na frente de tudo isso então se quiser aprender a fazer isso em vez de gerir o risco de forma eficiente guarde essa palavra risco porque ela é tudo que você precisa para ter sucesso depois que você define o seu objetivo e faz o seu plano e assim eu encerro a minha palestra com uma frase que é a seguinte ignorar riscos é como desenhar sem uma borracha você não tem chance de errar ok pergunta-se se alguém tiver muito bem muito obrigado professor Helio Costa foi um prazer ouvi-lo nesta sua apresentação aliás excelente apresentação espero também que todos os presentes tenham tenham apreciado trouxe aqui alguns conceitos e informações valiosas eu vou terminar aqui a gravação da nossa conferência para depois podermos continuar com uma conversa mais informal com todos os presentes que queiram colocar questões eu próprio também tenho uma outra questão para colocar ao professor Helio Costa despeço-me então e vou desligar a gravação muito obrigado pela vossa assistência e uma boa tarde e vou desligar a gravação e vou desligar a gravação